O ano de 2022 foi repleto de surpresas, e aqui vocês conferiram muitas aparições assustadoras. E também não podemos deixar de falar das figuras misteriosas. E até chegamos a ficar intrigados com alguns mistérios insolucionáveis. E para recordar tudo o que vivemos, hoje iremos conferir a primeira parte dos vídeos mais assustadores de 2022. Eric Gunner é um explorador urbano que depois de visitar alguns lugares supostamente assombrados, começou a perceber que algumas coisas estranhas estavam acontecendo em sua casa. Pois toda noite ele é acordado por ruídos estranhos, que ele acredita que está sendo causado por uma entidade maligna. Porém, em uma das noites, ele acordou com os barulhos, e quando ele se levantou, se deparou com uma cena que deixou ele completamente apavorado. Como que eu escuto ruídos? Vocês... Escucham ruídos outra vez. Que... Merda... 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 que parece ser de uma mulher, e quando ele se aproxima da porta, dá para escutar uma voz bem baixinha sussurrando o nome dele. Porém, assim que ele abre a porta do banheiro, percebe que não tem nada lá dentro. E depois de vasculhar o banheiro e não encontrar nada, ele decide sair de dentro do banheiro. E nessa hora, sem perceber, ele acabou filmando uma figura obscura dentro de um dos quartos. Esse rapaz está sentindo na pele o que é ser atormentado. E nesse caso, é melhor tentar encontrar uma saída o mais rápido possível. Nesse vídeo, Corvo do canal Cabaleiro Paranormal estava em um local abandonado, onde muitos afirmam ser a moradia de um demônio muito poderoso, que já fez várias pessoas saírem correndo daquele local. E nesse dia, ele estava disposto a fazer de tudo para conseguir invocar a presença desse ser das trevas. Então, depois de entrar, ele começou a fazer um tipo de ritual para tentar atrair a atenção desse maldito ser. Porém, não demorou muito tempo para algo pavoroso aparecer para ele. E aí, cabrón. Não me tem mais. Vamos, uma vez por todas, materialízate. Ah, hijo de sua pinche madre. Depois de tanto chamar, atrás da porta apareceu a sombra de um ser com dois chifres enormes. Mas esse ser não ficou ali parado por muito tempo. E assim que essa coisa desapareceu, o investigador abriu a porta. Porém, do outro lado da porta, ele não viu nem sinal daquela coisa terrível. Não mames! Onde estás? Onde estás, maldito? Nesse dia, esse homem teve um encontro muito assustador e tenebroso, que por muita sorte, não acabou de uma forma terrível. No vídeo que veremos, uma mulher estava voltando da faculdade durante a noite. Só que enquanto ela estava caminhando, começou a perceber que estava sendo perseguida. Então, com muito medo, ela começou a andar mais depressa. Porém, mesmo assim, ela continuou sentindo a sensação de estar sendo observada. Então, depois de algum tempo, ela criou coragem, pegou seu celular e começou a gravar. Só que quando ela se virou para olhar, algo muito assustador apareceu na filmagem. Assim que ela se vira, dá para ver uma criatura estranha com os olhos brilhantes. E o mais estranho disso tudo é que essa coisa está andando em quatro pernas, e logo depois, se levanta e começa a andar em pé. Poderíamos dizer que se trata de um vídeo armado, ou apenas um amigo tentando assustá-la. Porém, esses olhos brilhantes deixam tudo muito mais sinistro e assustador. Nós sabemos que as câmeras de segurança têm a função de monitorar os locais, para assim os tornar mais seguros, e até mesmo evitar a entrada de invasores. Porém, algumas vezes, essas câmeras acabam registrando coisas assustadoras, que são difíceis de serem explicadas. Como nesse vídeo, que foi gravado dentro de um local que parece ser uma escola. Nele podemos ver que da escuridão surge uma sombra bem densa, que tem o formato de uma pessoa. E essa sombra entra dentro de uma das salas, e logo depois sai, como se fosse uma pessoa normal. Já nessa outra filmagem, podemos ver que uma câmera filma uma mulher dentro de um elevador. Mas agora peço a você que preste bem atenção no rosto dessa mulher. Podemos ver que aos poucos, o que era uma mulher começa a se transformar em um homem, pois o rosto dela começa a ficar com os traços bem masculinos, e até o cabelo que era completo, começa a ficar um pouco calvo. Eu não posso afirmar que isso é um vídeo real, mas com certeza é algo muito surpreendente. Esse vídeo foi enviado para o YouTube por um canal japonês chamado Clip Store. E nesse dia, eles estavam indo visitar uma aldeia abandonada, que fica no meio de uma mata bem fechada. E segundo a história, o local foi misteriosamente abandonado há mais de 10 anos atrás. E até hoje, ninguém sabe o motivo exato do local ter sido abandonado pelos seus moradores. Porém, nos tempos de hoje, um homem visitou o local, e disse ter visto um casal de idosos por lá. Mas ele disse que viu o casal de longe, e não conseguiu se aproximar. Só que o pior de tudo, é que algumas semanas depois, o homem que visitou a aldeia, acabou falecendo de forma misteriosa. Então sabendo dessa história, o canal Clip Store decidiu investigar essa aldeia. E quando chegaram lá, eles perceberam que o local era muito extenso. E vendo isso, eles acharam melhor se separarem para poder investigar. E um dos rapazes, enquanto estava dentro de uma escola, escutou um barulho, como se fosse alguém correndo muito rápido dentro dela. Hum, eu estou sentindo. Nessa noite, um deles acabou entrando em uma casa que estava cheia de aranhas, e não quis ficar muito tempo por lá, talvez por medo de ser picado por uma delas. Já o outro rapaz encontrou um altar, com várias fotos dedicadas a pessoas que já faleceram. Após algum tempo, os amigos voltaram para o ponto de encontro, e perceberam que um deles ainda estava dentro da casa. Então após procurarem bastante, eles acabaram encontrando o amigo. Só que ele estava muito estranho. Estava sentado no chão, e completamente apavorado. Ao levarem um amigo para fora da casa, eles decidiram dar uma olhada na câmera, para ver o que ele havia gravado. E o que eles viram na filmagem, foi algo completamente arrepiante. Na filmagem, podemos ver que o rapaz viu que parece ser uma pessoa olhando para ele, através de uma porta. E isso deixou ele tão assustado, que ele chegou a cair no chão. Porém, quando ele se levantou, acabou gravando uma coisa que deixou ele completamente apavorado. Na frente do altar, ele viu que parece ser uma pessoa usando uma roupa branca. E essa suposta pessoa, estava ali como se estivesse rezando. Porém, um detalhe chamou muito a atenção. Essa pessoa não possui cabeça. E isso, com certeza, é algo muito bizarro. Seria isso um fantasma? Ou pode ser alguma pessoa que ainda mora na aldeia, que faz isso para manter as pessoas longe do local? Deixe aí nos comentários, o que você pensa sobre isso. Um casal estava fazendo uma trilha no condado de Warren, em Nova Jersey. Porém, no meio do caminho, eles se depararam com uma mina abandonada. E na mesma hora, decidiram dar uma olhada no interior dessa mina. Só que o que eles gravaram lá dentro, foi algo de arrepiar. Alguma coisa estava se movendo no interior da mina. E essa coisa faz um barulho que parece ossos se quebrando. Mas tudo fica pior, quando clareamos mais um pouco a imagem. Podemos ver uma criatura assustadora se levantando do chão. E quando o casal vê isso, na mesma hora sai correndo. Eu não sei o que eles gravaram. Mas se você tem alguma ideia, por favor deixe aí nos comentários. No vídeo que veremos, o canal Dark Ghost estava investigando uma casa amaldiçoada. Pois essa casa fica localizada ao lado de uma mata. Onde muitas pessoas afirmam terem visto a aparição de uma criatura muito bizarra. Porém, além dessas histórias, também existe a lenda sobre um poço que tem na propriedade. E muitos acreditam que esse poço é a origem de todo mal. Pois há alguns anos atrás, uma menina caiu dentro do poço e acabou falecendo. E segundo a lenda, essa mesma menina, toda noite sai de dentro do poço e vai até a casa. Não se sabe se realmente é a menina, ou alguma coisa se passando por ela. Mas o fato é, que enquanto esse rapaz investigava a casa, coisas estranhas aconteceram. Ele viu a tranca se abrindo sozinha e pensou que poderia ser uma pessoa mal intencionada entrando na casa. Então, na mesma hora, ele se afastou e não levou muito tempo para a porta se abrir sozinha. Depois disso, ele achou melhor fechar a porta e continuar a sua investigação. Só que em um certo momento da noite, ele foi surpreendido por algo muito assustador. Ele já estava assustado com o guarda-roupas, mas depois de escutar alguns ruídos, ele presenciou um prato se movendo sozinho. Pelo que parece, algo muito sinistro habita essa casa. Pois durante toda a investigação, dá para escutar barulhos de coisas batendo dentro dos móveis. E mesmo com tantas coisas estranhas acontecendo, ainda foi possível gravar algo muito sinistro e difícil de ser explicado. Ele chegou a filmar dentro da bolsa, mostrando que não havia nada lá dentro. Mas assim que ele coloca a bolsa em cima da cama, ela volta a se mover sozinha, como se alguma coisa estivesse dentro dela. Eu não sei o que está fazendo essa bolsa se mover, mas se você tiver alguma ideia, por favor deixe aí nos comentários. Esse vídeo foi postado no YouTube pelo canal Hexiboy34. E o mais estranho é que esse vídeo foi o único postado por ele, há mais de 10 anos atrás. E nesse vídeo, 4 amigos estavam caminhando por um bosque. Só que enquanto um deles filmava, percebeu algo muito estranho atrás dos colegas. Deu para ver uma figura negra muito estranha saindo de trás de uma árvore. E ele até chega a alertar os amigos, que se negam a acreditar, pensando que poderia ser algum tipo de brincadeira. Porém não demora muito tempo, para algo fazer eles gritarem com muito medo. Quando olham para trás, eles veem a tal figura que o amigo havia falado. E nessa mesma hora, eles ficam muito assustados e começam a gritar. Mas infelizmente, após isso, o vídeo acaba repentinamente. E o pior de tudo, é que não se tem nenhuma informação adicional sobre o que aconteceu naquele dia. Mas só se sabe, que desde então, nenhum outro vídeo foi postado nesse canal. Apple de Castro posta vários vídeos em seu TikTok. E os vídeos que ela compartilha, não tem nenhum teor de sobrenatural. Porém em um de seus vídeos, ela decidiu mostrar algo estranho que aconteceu em sua casa. Ela estava em sua casa junto com seu irmão. Porém, enquanto o irmão dela foi até a cozinha para beber água, ela decidiu se pesar em uma balança, que fica na frente de um espelho. E foi nessa hora, que algo muito bizarro aconteceu. Preste bem atenção no espelho e me diga o que vê. Enquanto ela se pesava, o irmão dela percebeu que o reflexo dela estava se movendo de forma estranha. Pois o reflexo não estava acompanhando os movimentos dela. Pois em alguns momentos, ela estava se movendo. E o reflexo estava completamente parado. O mais estranho é que esse vídeo foi gravado pela câmera de segurança. E daria para dizer que foi alguma falha da câmera. Mas no momento que isso foi gravado, o irmão dela estava sozinho na cozinha. E foi ele que presenciou tudo isso acontecer. Eu não sei a explicação para o que aconteceu aqui. Mas se você tiver alguma opinião, por favor deixe aí nos comentários. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal SinisterRP. E nesse canal, um casal posta conteúdo bem variado. Porém, alguns vídeos do canal são de investigações em lugares supostamente assombrados. E nesse dia em questão, o casal estava em uma antiga casa de fazenda. E como podemos ver, o local está completamente decadente. e está abandonado há muito tempo. Porém, enquanto eles estavam dentro da casa, algo muito sinistro apareceu no vídeo. Veja só. E aí, será que você viu? Assim que a investigadora baixou, deu para ver atrás dela uma sombra na janela. E essa sombra aparece como se estivesse ali dando uma olhada no que eles estavam fazendo. E o mais sinistro é que essa sombra tem o tamanho de uma pessoa adulta. E mesmo sendo quase transparente, não tem como deixar de notar a presença dela. Pelo que parece, esse casal está longe de estar sozinho nessa casa. Nesse vídeo, um jovem estava investigando um antigo cemitério. E como sabemos, esses locais carregam energias bem pesadas. Sem falar que nunca se sabe o que se pode encontrar em um cemitério que fica no meio do nada. E nesse dia, enquanto ele estava gravando, ele viu alguma coisa de branco que deixou ele com muito medo. O que é isso? Ele provavelmente não acredita que seja um fantasma, então ele decide tentar contato com essa pessoa, mas assim que ele se aproxima, acaba levando um grande susto. Quando ele chega perto, aquela pessoa olha para trás, e nessa hora ele acha melhor sair correndo, antes que algo ruim aconteça com ele, pois na maioria das vezes, os humanos são muito mais perigosos do que os fantasmas. David e seu amigo Del sempre se aventuram investigando lugares assombrados, e eles sempre acabam gravando cenas realmente assustadoras. E no vídeo que veremos, eles estavam em um cemitério muito antigo, e nesse dia em especial, eles estavam investigando de uma forma bem descontraída. E realmente nessa noite, estava tudo muito tranquilo. Só que enquanto eles andavam em meio às lápides, um deles percebeu algo se movendo perto de algumas árvores. E quando ele se aproximou, foi isso que ele acabou gravando. Dá para ver alguma coisa camuflada em meio às árvores. Só que quando os rapazes se aproximam, essa coisa olha para eles, e deixa eles muito assustados. Não dá para dizer que isso é algo sobrenatural. Mas de qualquer forma, se cria uma pergunta. Se isso for uma pessoa, o que ela estaria fazendo sozinha no cemitério no meio da noite? Porém, não parou por aí. Em um outro dia, ele retornou nesse mesmo cemitério para rever o local onde essa pessoa misteriosa foi gravada. E nessa gravação, ele percebeu uma coisa muito arrepiante. Deu para ver que enquanto ele falava para a câmera, uma pessoa entrou na parte de trás da caminhonete deles. E no dia, eles não perceberam nada. Mas ficaram assustados quando acordaram no outro dia e perceberam que o porta-malas da caminhonete estava aberto. Provavelmente, eles ficaram se perguntando onde estaria aquela pessoa que, sem querer, eles acabaram levando para casa. Nesse vídeo, o investigador Danny estava em um cemitério que fica do lado de uma igreja. E esse cemitério carrega a lenda de uma bruxa muito antiga, que assombra o local desde a sua fundação no século XVII. E a tumba dessa bruxa permanece intacta até os dias de hoje. Porém, vários amantes da magia vão até o local para deixarem oferendas e até acenderem velas. E como podemos ver, a suposta tumba da bruxa realmente está intacta, com duas velas em cima dela. Porém, o que chama a atenção é um desenho muito sinistro que está talhado na pedra. Você fez algumas coisas malas. O mais estranho é que, enquanto ele filmava, uma maçã mordida misteriosamente apareceu em cima da tumba. E enquanto ele inspecionava a maçã, o sino da igreja tocou, dando um grande susto nele. O que do diabo? O pobre do Danny pensou que esse seria o único susto da noite, mas não sabia ele que pouco tempo depois, algo assustador aconteceria. O que do diabo? O que do diabo? O que do diabo? O que do diabo? Uma pessoa muito assustadora se aproxima dele. E nessa hora, ele começa a agir estranho, como se estivesse possuído. E quando essa pessoa se afasta, ele continua ali no chão, se debatendo de uma forma muito esquisita. Até que do nada, ele se levanta e passa muito mal. Danny acredita que naquela noite foi possuído. Porém, não se lembra muito bem de nada que aconteceu, só se lembra em ter visto algo muito assustador na frente dele. Imagine você está em casa de boa jogando seu jogo favorito, e de repente, uma coisa assustadora e inesperada acontecer. Foi isso que aconteceu no caso que veremos a seguir, preste atenção e me diga o que você faria nessa situação. He's not catching ball with you? He's not catching ball with you? You need somebody to play ball? Assim que ele percebe que a geladeira se abriu, ele se levanta e vai na direção dela. Só que quando ele faz isso, a geladeira misteriosamente se abre mais uma vez, e o rapaz muito assustado sai de perto dela com muito medo. A cozinha desse cara realmente parece que está sendo assombrada. Em um outro vídeo, a esposa dele estava limpando a bancada da cozinha, quando de repente, isso aqui aconteceu. Um pote de lenço se move sozinho, e quando ela percebe isso, ela diz vai embora. Mas não demora muito tempo para o pote de lenço mais uma vez se mover. Go away! O casal já está tão habituado com o fantasma, que em um vídeo deles, eles chegam a desafiar o fantasma, a fechar uma porta. E pelo que parece, esse fantasma não é de recusar desafios. Clique a porta. Você não vai... Sem bola. O vídeo que veremos foi enviado para o YouTube pelo canal LegoPapaTV. E nesse dia, ele estava indo investigar uma casa, que há muitos anos atrás, foi a sede de uma seita satânica, onde várias pessoas acabaram perdendo as suas vidas. E após os responsáveis pela seita serem punidos, o local ficou completamente abandonado, e ninguém tem coragem de ir até lá durante o dia, e muito menos durante a noite. Mas esse corajoso investigador foi até o local, e se deparou com uma casa completamente destruída e abandonada. Mas enquanto ele estava lá dentro, percebeu alguns movimentos estranhos. Então na mesma hora, ele desligou a sua lanterna, e ficou bem quieto em um canto do banheiro. E enquanto ele estava ali, deu para ver quando alguém subiu as escadas. Após isso, ele saiu correndo e desceu para o porão. E lá embaixo, deu para escutar alguém caminhando no interior da casa. E depois de ficar por algum tempo ali embaixo, ele temendo pela sua vida, decidiu sair correndo, para bem longe do local. E quando ele olhou para trás, viu uma pessoa completamente encapuzada, saindo de dentro da casa. Mesmo que não tenha sido algo sobrenatural, essa pessoa que estava dentro da casa, poderia causar muito mal a esse homem. E nessa noite, ele saiu desse lugar, com a certeza de que o local não está completamente abandonado. Pois pelo que parece, algum membro da seita, pode ter ficado para trás, para tomar conta desse maldito lugar. Então é isso pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixe seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um grande salve e até a próxima. Um grande salve e até a próxima.